Música Hey guys, this is Adit Kundra from Adit's Guitar Lessons Aaj joe hum song seeking hai, iska naam hai Teri Meri Kehaani and it's by it's from the movie Gabbar is Back I think he Adi Jeet Singh ne gaya hai Before we get into the lesson, I have to tell you I upload a video everyday So if you haven't subscribed please hit that subscribe button and there is that bell icon as well if you click it you will get a notification every time I do an upload so please hit that bell icon as well Okay, coming back to the song song is called Teri Meri Kehaani from the movie Gabbar is Back this was recommended by Ashish Kataria Ashish, thank you so much I really liked this song I didn't hear it before, when I heard it, it was very good so thanks a lot for recommending this song Okay, so here's a song it's a fairly simple song but there are some technical things I want to tell you about it and I'll give you a very important tip which is related to the capo so, the technical thing was that the strumming is very funky it's a little different strumming it goes something like this Okay, so this is your normal down, up, down or down so it's a little different and it's a very funky element because it's just so I'll tell you how to play it so I'll just play it slowly for you so I'm actually holding I'm holding an Eb minor chord because I've played a capo in the first fret so this is D minor okay, so it's actually an Eb minor song is in the Eb minor scale so it's actually an Eb minor so it's a little bit so it's a little bit it's a little bit so it's a little bit so it's a little bit so that's what gives it a very nice funky element so down up lift the fingers down up 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 down up up into the Música o barquage não vai precisar não precisar então se você colocar aqui então 80% do song você vai ter em open cause mas o que vai ter a problem? um problema vai ter que short term problem e 1 que vai ter que long term problem então primeiro eu vou explicar sobre isso o problema é que o som do strumming o som do strumming é a mesma coisa em Abm Há bem vocêingeresse na 4fpe você colocar aqui para o Em quando você seleciona em Abm dá uma referência em então você vai ter que o som do termo então a música fake porque além da mesma coisa que você colocou a outra coisa que você colocou o perfil desses dois então os dois passam a música E aí, vocês vão ver a MUTE, ok? Mas eles não gostam disso, mas eles não gostam disso, mas isso não é o que você quer, o que você quer é? Se você colocar a capo no 4th fret, o que vai acontecer? Então, então, that's a smaller problema, a smaller problema é que a sound vai chegar exatamente, porque o funk, o MUTE, os tons não podem chegar, ok? Então, então, that's a smaller problema. Mas o maior problema é que eu não quero que você seja dependente de K-Po, porque eu sempre digo isso para todos os estudantes, que você não tem que jogar com barcoats, você tem que jogar com barcoats, você não vai aprender, então você nunca vai aprender como ser um bom músico, um bom guitarrista, ok? Então, agora vem a questão de que eu comecei no 1st fret, por que eu não me esqueci? Então, então, isso é um tip que eu sempre te dou para os estudantes, eu acho que eu vou te dizer, que o que acontece no 1st fret, que acontece no 1st fret, então, eu posso usar um barco em jade, eu vou pegar agora, eu vou pegar agora, então eu vou pegar agora, eu vou pegar agora, o capo to play some chords in the open positions então se eu me lembro que eu me lembro que eu me lembro então eu vou me lembro aqui também então você vai ver no vídeo também que eu me lembro que eu me lembro que eu me lembro em alguns lugares eu me lembro que eu usei em alguns lugares mas não porque eu me lembro que eu me lembro mas porque eu quero que você faça isso que você faça só um bar-chode mas quando você tem um pouco de dor você pode mudar para um e quando você relaxa você pode começar a tocar agora o que vai acontecer? você vai fazer 90% de vez de fazer o bar-chode mas 10% de vez de fazer o bar-chode você vai fazer o bar-chode e depois você consegue voltar para o bar-chode então você começa a trabalhar de fazer o bar-chode agora isso você virá aqui então isso vai fizer o bar-chode e você vai fazer o bar-chode então eu não quero isso então isso é o maiorer reason que eu tenho colocado na primeira vez e isso é algo que eu recomendo para você que se você for a about-chode se você for um problema então não faça isso logo por um lugar onde eu poni por causa que o bar-chode através de uma quantidade de chode que eles tem uma quantidade e você pode mudar o vídeo em cima Então, se você quiser abrir o vídeo, você pode abrir o vídeo Se você quiser relaxar o vídeo, então vamos lá para o barcoach Ok? Então, é a razão que eu estou usando o cabo em cima Então, para ver o vídeo em cima, eu vou me mover um pouco Só porque eu quero que você também faça o barcoach Mas, você pode abrir um vídeo em cima E quando você faz isso, você vai lá para o barcoach Ok? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou do vídeo e a cover que você gostou Então, se você gostou do vídeo em cima E se você gostou do vídeo em cima E se você gostou do vídeo em cima Mas se você gostou, então Então, se você gostou do vídeo em cima E compartilha com seus amigos E também Esse é Adit Kundra E eu vou ver vocês em cima de novo Vídeo em cima Tchau, tchau Bye Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Amém. 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 Amém.